É necessário a doença como um alerta para que você definitivamente possa voltar a se amar ou, pela primeira vez na vida, cuidar de você. Cuida do mundo quando cuida de você. Está tudo anuado. Não vai servir para nada você continuar desse jeito. Só vai funcionar quando você se amar. Se amar de verdade a ponto de poder amar e ajudar o outro, nós só podemos dar ao outro o que temos dentro de nós. Se você não se ama ou você não tem amor dentro de você para dar ao outro, é um amor falso. É um amor criado e mascarado, porque para amar você precisa se amar. Se eu quero amor, eu preciso ser amor. Se eu quero amor das pessoas, cuidado das pessoas, carinho das pessoas, eu preciso ser carinho. Eu preciso ser amor. Eu preciso ser amor para ter amor. É ser para ter. É auto-amor, auto-estima para ser amado. E aí quando compreendemos os sinais, as causas de todos os males, de por que as doenças sejam elas, quais forem as feridas que vão ser abertas no nosso corpo, sempre tem como função as nossas emoções. Sempre tem aquilo que viemos curar nesse mundo. Então, principalmente compreender que a doença não está aí para te matar. Você não vai morrer de dívidas, você não vai morrer daquilo que você tem, posso ter certeza. Desde que você compreenda qual é o recado que o universo precisa te passar. Qual que é o recado? Você tem nesse momento aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa para se tornar aquilo que você veio ser. Então, nesse momento, você tem exatamente o que você precisa. Não é o que. O que está acontecendo é porque eu preciso disso. Troca a pergunta. Você tem aquilo que você precisa. Aquilo que vai despertar quem você realmente é de verdade. Mas você tem livre-arbítrio. Você pode continuar a vida inteira reclamando que você é coitadinho, que você é miserável, que você é vítima. E culpar o universo e o mundo por aquilo que você tem. Ou você pode assumir a responsabilidade neste momento da tua vida e começar a curar todas as suas células, todo o teu corpo. Começar a curar definitivamente a sua vida. Porque você pode curar a sua vida. E este campo, esse slide, aqui é você. Aqui está você. E ao teu redor, tudo aquilo que você fala. Tudo aquilo que você resmunga. Tudo aquilo que você reclama. Tudo aquilo que você procura. Você é aquela pessoa que passa o dia inteiro procurando no Google sobre sintomas da tua doença? Se você está procurando informações sobre tal doença, o que você está informando para o universo? Que você está doente. Então, muitas vezes, procurar a cura é estar colapsando doença o tempo todo, criando mais doença. Porque se o universo funciona no ser para ter, eu preciso me sentir saudável para ter saúde. Qual o caminho da saúde, Elaine? É se sentir saudável. É se sentir saudável. E fazer atualmente acreditar que você já está curado. O que você faria hoje se você tivesse curado? Ah, eu iria voltar a caminhar todos os dias. Eu iria para a academia. Eu iria comer uma pizza. Então, faça isso. Então, faça isso. Porque atualmente vai entender que você está curado. Do contrário, o que você está fazendo? Está o dia inteiro deitado numa cama. Está o dia inteiro ali. naquela doença, se sentindo doente, vestido como doente, se alimentando como um doente. Sim, você está. Isso é o que você está, mas não é o que você é. Você não é isso. Você se tornou isso. Ou por falta de conhecimento. E eu quero acreditar nisso. Ou por vitimização. Sabe por quê? Porque muitas pessoas recebem amor e carinho quando estão doentes. Então, a mente, ela cria um mecanismo. Um mecanismo de que estar doente é muito bom. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Você vai morrer. Você vai morrer porque a mente entendeu que estar doente é bom. Quando você está doente, você recebe a atenção das pessoas. Você recebe o amor dos filhos. Você recebe visitas. Por que as pessoas estão te visitando e estão te amando? Porque você está doente. Então, você criou um mecanismo na mente que estar doente é incrível. E a mente vai fazer com que você permaneça doente a vida toda. Porque estar doente é bom. Ao mesmo tempo, a minha mente, ela tem um mecanismo que ganhar dinheiro é ótimo. Que ajudar as pessoas é incrível. Que prosperidade é maravilhoso. É isso que eu quero te dizer. E a mente vai me dar cada vez mais prosperidade. Cada vez mais felicidade. Cada vez mais coisas incríveis. Porque eu programei ela para o sucesso. Mas eu já fui a pessoa que associava amor, atenção, a pena. Quanto mais eu me vitimizasse, quanto mais eu me diminuísse, eu passei anos sendo uma miserável. Porque eu achava que eu só receberia amor das pessoas. Se as pessoas tivessem pena de mim. Até enxergar quem eu era. Até enxergar do quanto ele me diminuía a nível menos zero. Para que as pessoas gostassem de mim. Eu achava que as pessoas só iriam gostar de mim ou me ajudar se sentissem pena de mim. E naquele momento eu estou programada para a pena. Quanto pior eu estiver na vida, mais a mente vai me dar daquilo. Porque ela responde ao meu comando. Ela não pode mudar a minha realidade. Só quem pode sou eu. A minha mente é programada de acordo com o comando que eu dou. E eu estou dizendo para ela que quanto pior eu estiver, mais amor eu recebo. Quanto pior a minha vida tiver, é a única forma que existe de eu receber atenção e carinho. Então, eu estou programada para piorar cada vez mais no modo automático. E foi lá que eu cheguei. Passando fome. Tentando me matar todos os dias. Sozinha. Porque, óbvio, quem quer estar ao lado de uma pessoa que só fala de coisas ruins. Que só fala em doença. Que só fala de tragédia. Que só fala da sua vida fatalística. Eu era essa pessoa. Mas eu não tinha consciência disso. Eu não tinha consciência. Eu achava que eu era positiva. E essa é a pior pessoa. Eu não tinha consciência.